Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a mais um episódio de Survive mais aqui no canal do Aki. É mais prazer ver vocês comigo. E galera, eu estava comentando exatamente com a galera da plataforma roxa. Pra quem não sabe, estou gravando essa jogatina aqui ao vivo, tá? Se você não faz parte da plataforma roxa, o link está na descrição. Qual consultão está inoperante? Por que você está inoperante? O espaço de armazenamento está cheio. What? Cadê os drones? O que vocês estão fazendo? Vocês não estão pegando ali e carregando pra cá? What the fuck? Peraí, vamos dar um jeito nisso. Deixa eu colocar um armazenho aqui pra concreto. Depósito de concreto. Colocar aqui do lado. Acho que pode ser, tanto faz. Deixa o depósitozinho de concreto ali pros drones pegarem, carregar pra cá, ter um ponto onde eles vão armazenar esse ponto. Ok, como eu disse galera, eu estava comentando com a galera aqui, infelizmente meu estágio foi bem ruim, tá? Porque eu não achei nenhum ponto pra se construir um domo. Eu estou pronto pra começar a construir o domo, só que eu não tenho um lugar legal, não tenho um lugar que faça sentido eu construir um domo. Então, nosso primeiro domo, ele vai ser longe do nosso lugar inicial. Com certeza a gente vai ter que construir longe. É uma pena, tá? É uma pena. A gente vai escanear mais esses lugares aqui e dependendo desse escaneamento aqui, vai possibilitar a gente construir um domo ou não. Lembrando que o Brasil, ele tem alguns objetivos de missão, né? Primeiro, a Terresão colando em Marte até o Sol 15. Já era pra gente estar preparando pra isso, mas talvez a gente não consiga, né? E exportar metais raros até o fim do Sol 30. 60 metais raros. Isso aqui é um pouquinho difícil de fazer, tá? Não sei se a gente vai conseguir. A gente ganharia 10 cápsulas grátis pra fazer isso. Seria maravilhoso. Não sei se vai dar. E o restante a gente consegue com o tempo, tá? Então, isso aqui são os objetivos da nossa missão neste momento. Então, vamos despausar, vamos deixar as coisas acontecerem. A gente já tá no Sol 6. Me preocupa um pouco. É o que tá ok. Como é que tá isso aqui? Já tá construído? Já tá funcionando? Não. O que que falta aqui? Falta eletrônico. O que que você tá fazendo? O seu transporta, né? Vem aqui pegar um eletrônico, vai. Pega eletrônico aqui. Ah, inclusive, deixa eu fazer uma coisa aqui. Armazém geral. Aliás, não. Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. Pega um aí, vai. E agora deixa aqui. Vamos descarregar. Aqui. O eletrônico. Pronto. E agora a gente vai conseguir construir isso aqui. Torre de sensor. Boa. Construído. Beleza. Ok. Nós vamos pegar a mesma coisa aqui. Pega um um eletrônico. E esse cara vem aqui pra baixo agora. Se não me engano, é aqui mais ou menos o setor, né? É. Ok. Beleza. Beleza. Deixa eu construir aqui um cabinho. Beleza. Vem pra cá. Ah, só pra lembrar, esse cabo requer concreto, não. É metal mesmo. Pega um aí. Pegou. Vem pra cá. Descarrega tudo aqui. Faz os negócios que tem que fazer. E vamos colocar mais uma sonda aqui. Cadê? Você. Mais uma torre de sensor. Pronto. Constrói. É nóis. Passou o cabo. Tá funcionando? Beleza. Tá funcionando. Significa que a gente vai explorar esses lugares aqui mais rápido, tá, galera? Então, basicamente, foi por isso que eu fiz a torre de sensor. Esse lugar aqui tá demorando um pouquinho, né? 270%. O restante tá... Tá ok. E se a gente acha um lugar ali, galera? Realmente tá dependendo disso. Isso aqui tá inoperante, porque falta resíduo. Anomalia analisada. O que que rolou? Todas as fases reveladas. Sondas adaptadas. Uau! Várias tecnologias. Maravilhoso. Muito bom, na verdade. Sondas adaptadas. Eventualmente, a gente pode querer. Ampliação do extrator. Isso aqui já deveria tá ali. É, de fato, já está. O que é isso? Educação marciana, eventualmente, nós vamos querer. Não, agora... Menos de pesquisa oferecer patrocínio em 100. Isso aqui não vai querer, com certeza. Mais 2 mil ali. Seria bom terceirizar de novo. Vou olhar quanto de grana que eu tô. Estação de águas profunda, boa. Metais profundos também, interessantíssimo. Já temos proporção a jato, ok. Por enquanto, nossa árvore de tecnologia tá interessante. Cara, eu vou terceirizar de novo. Talvez não devesse fazer, mas eu vou. Mais um bilhão aí pra terceirizar. Só vai. Cara, pesquisa é muito importante no início desse jogo. Faz uma enorme diferença. Setor escaneado. Nada lá. Simplesmente nada. Sem recurso nenhum. Cara, tá foda, viu? Tá bem foda. Cadê o transporter? Eu quero que você pegue metal daqui e continue trazendo pra cá. Por favor, faça isso. Tá funcionando. Eventualmente a gente pode desativar. Tá funcionando também. E tem outra torre de sensor aqui. O foguete tá pronto. Ele tá pronto pra voltar pra casa já. Inclusive tem alguns metais raros lá nele. Se não tá funcionando, cara, eu vou mandar o foguete pra casa de novo. Vai. Uma pena. É uma pena, tá? Uma pena, mas tudo bem. Eu sou a terraformação. Isso aqui não interessa. Isso aqui. Isso aqui. Beleza. Alcançamos o marco. Beleza. Ok. Estamos dependendo das nossas sondas. Dessa... Desse escaneamento aqui. Quer saber? Eu posso chamar algumas... Hum... Deixa eu ver uma coisa. Eu tenho cápsula de fornecimento ainda? Acho que eu tenho. Acho que eu tenho. O que eu vou fazer, galera? Eu vou... Não, não vou fazer isso, não. Tava pensando em trazer algumas sondas do... Da terra. Mas não acho que vale a pena. Tudo bem que é o que tá travando a gente, né? Sector Scanned. Ah. Pesquisa rápida. Essa de patrocínio. Você tá escaneado onde? Achei um pouquinho de concreto aqui. Muito alto. Beleza. Beleza. Pelo menos alguma coisa aqui, né, galera? Vamos lá. Vamos aproveitar esse concreto aqui já. Vamos aproveitar esse concreto aqui. Manda e venha pra cá. Transporter. Você tem uns negócios aqui. Coloca aí. Beleza. E eu vou querer aqui também um girador de concreto. Extrair aqui é nóis. O que você precisa fazer? Você precisa de duas peças de maquinário. Cadê o Transporter? Eu vou pegar duas peças de maquinário aqui, por favor. Research complete. Ah, deixa eu... Minha central de drone está aqui. Quase pega aqui, né? Quase dá overlap. Ah, eu quero... Vamos lá. Eu quero uma central de armazenamento. Pera. Aqui. Armazen geral aqui. E vou querer... Normazen geral, mas vou querer... Cadê? Concreto. Aqui. Beleza. Ok. Não me lembro quantos que eu tenho que pegar. Deixa aqui para os drones construirem aqui para mim. Perfeito. Soltou tudo aqui? Soltou. Fecha o maquinário. Está aqui. Beleza. Então isso aqui já está sendo construído. Isso aqui eu vou precisar... Bom, eu tenho um aterro lá embaixo. Será que eles pegam os resíduos aqui e trazem para cá? Espero que sim, mas para isso eu vou precisar... Uma central de comando, né? Central de drones. Provavelmente eu vou precisar. Tá. Eu vou colocar essa central um pouco mais para cima aqui. Para quando a gente precisar pegar aquela água ali. Beleza. Constrói aí. Ganhei grana. Boa. Vamos fazer isso aqui. Eu realmente vou precisar da outra bateria. A gente já sabia, né, galera? Mostra aí. Os drones estão funcionando. Então nem o transporte nem você precisa ficar aqui. O transporte continua pegando os metais e trazendo para cá. Você pode ficar aqui por enquanto. Não tem problema nenhum. Colocar um aterro aqui no meio. Nesse overlap aqui. Boa. Ok. Então isso aqui está pegando overlap. Isso aqui está pegando overlap. Você vai construir para a gente. Ali foi ruim. A criação do extrator. Boa. Setor 5 escaneado. Sem recursos. Galera. Está zoando, né? Está zoando. Sério. Tipo, só o 8 a gente nem começou a construir o domo. Energia talvez comece a ficar sendo um problema ali. A minha esperança agora é, tipo... Dá para conseguir um domo por aqui. Porque, por enquanto, não faz sentido nenhum. Eu vou trazer esse cara para cá. Está ali tranquilo. Meu foguete já está lá na terra. Está foda, hein? O sonho inoperante. É, isso aqui vai acontecer o tempo todo. Essa central aqui está pegando ali. Está pegando a água. Beleza. Aquela central ali ficou bem posicionada. Você pode vir um pouquinho para cá. Um pouquinho mais. Tomara que aqui apareça alguma coisa e que vale a pena conseguir um domo. Porque se não aparecer, tipo, já era. Didi. Mesmo que eu estou no Brasil em Marte, feio. Entendo o caso. É tipo isso. Esse concreto aqui é bom. Esse concreto aqui é bom, tá? Esse concreto aqui é muito alto e tal. Aquilo ali está muito bom. Esse concreto aqui estava ok. A água, tipo... Ok. Ok. Né? Mas o problema é que não apareceu mais nada. Ah! Espera. Tá bom. Tem metal raro ali. Hum. Não tinha visto. Vocês tinham visto esse metal raro aqui, galera? Tá bom. Aquilo ali já pode justificar um domo. Isso aqui pode justificar um domo. Isso aqui pode justificar um domo tranquilamente. Será que dá um domo aqui, galera? Achei uma anomalia. Boa, boa. Agora sim. Agora estamos começando a conversar. Beleza. Beleza. Só o 9. Está meio em cima. Mas dá para fazer. Deixa eu ver aqui. Tem um concreto. Tem um polímero. Ah! Dá para fazer. Dá para fazer. Dá para fazer. Vamos só. O único problema agora é que eu não tenho uma central de drones, tá? Eu precisaria de uma central de drones nessa região aqui. Mas isso a gente pode trazer da terra depois. O que eu vou fazer aqui? Vamos começar a construir nosso domo. Perdão, galera. Deixa eu construir ele por aqui. Pode construir por aqui, ok? Vamos começar a fazer nosso domo aqui e começar a pensar na aterrissagem de alguém aqui. Deixa... O que que está baixo? Energia, ok. Deixa eu ver. Não tenho nada armazenado. Muito pouco armazenado. A gente vai ter que dar um jeito nisso. Ah, não. Eu não quero isso. Eu quero... Nem me lembro o que eu queria agora. Tá. Eu preciso pegar os recursos. Eu preciso de concreto, metal e polímero. Tá. Cadê meu commander? Não, não commander. Eu quero o transporter. Ok. Pega um pouco de... De cois aqui. Ok. Ah, pega muito concreto. Pega polímero aqui também. Mas eu não consigo falar, né? Não consegue. Tá bom. Pega todo o resto, né? Ah, você já pegou os 30, ok? Ah, e agora vem... Descarregar aqui. Descarrega ali. Isso aqui... Sobe um pouquinho aqui. Pra galera fazer isso aqui. Beleza. Outra coisa que eu vou precisar fazer... É trazer... O duto de água. Tenho certeza que isso aqui vai funcionar, né? Research complete. Ok. Faz aí. Iniciativa Terra-Marte, ok? Eventualmente a gente quer. Passar de bateria de drone. Ok, aumentada. Espaço de foguete. Como que eu coloco isso em primeiro? Eventualmente eu quero aquilo ali. Construção da Universidade Marciana, eventualmente. Por enquanto só isso. Por enquanto só isso. Cadê o transporter? O transporter tá aqui. Eu preciso que você vá... Pegar mais... Concreto. Ah, sol 19 já. Uau. Será que vai dar tempo, galera? Tomara que dê, né? Deixa eu colocar uma plataforma de aterrissagem aqui. Sector scan. Anomaly found. Pode ser aqui mesmo. Você precisa exatamente de concreto. Você precisa exatamente de concreto. Nova anomaly. Cadê meu explorador? Faz isso aqui. Boa. Setor achou um pouquinho de metal. Tá tranquilo. Beleza, ok. Só vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Corrida contra o tempo aqui agora, né, galera? Corrida contra o tempo. Só o 9 já. Uau. Eu preciso muito de uma central de drones. Talvez eu poderia chamar uma cápsula. E daí a gente chama central de drones. Eu vou precisar de eletrônico. Isso aqui. Isso aqui. Vamos pegar comida também. Basicamente isso e mais drones. Eu acho que essa cápsula aqui tá ok. Vamos lançar. Vou precisar dessa cápsula aqui. Cadê meu transporter? Cadê o transporter? Tá pegando ainda, né? Não, já pegou. Vem pra cá. Rápido. Rápido, meu querido. Isso aqui precisa de metal, ok. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Você vem até aqui, né? Sério? Sério? Tá zoando, pô. Pera. Aqui. Aqui, certo? É isso. Assim, esses caras pegam os recursos daqui, trazem pra cá. E daí o concreto aqui é mais rápido. Só que eu preciso... Eu preciso... Meu Deus. Eu preciso... Cadê? Cadê os metais aqui? Pega metal ali. Polímero já foi, não já? Não, ainda não. Dez metais, muito concreto. Enfim. Essa armazinha aqui vai ajudar. Deveria ter colocado ele já. Polímero. E concreto. E daí vem cá. Descarrega tudo. Ok. Não. Cara errado. O explorador já está com defesa. Tá bom. A gente já faz isso. A gente já resolve lá. Descarrega aqui, vai. Você chegou. Eu quero que isso aqui fique pronto. O que falta aqui? Concreto. Concreto. Então pega o concreto aqui. Só o 10, hein, galera? Será que vai dar, hein? Será que vai dar? Pega todo o concreto do universo aí. E descarrega aqui. Pronto. Boa. Ok. Tá reparando ali? Tranquilo. Falta um esquema de recarga aqui, né? Vamos colocar a recargazinha dos nossos drones. Estação de recarga. Boa. Faz, hein? Seria interessante que alguém terminasse aquilo ali. Vamos pegar mais concreto. Vai cá. Pega concreto aqui. Setor escaneado. Sem nada. Rumor que aquilo ali atingiu um marco. Oh, caramba. Eu esqueci da energia, galera. Esqueci completamente a energia. Fazer mais alguns painéis aqui. Fazer mais alguns painéis. O importante é armazenar. Os drones aqui ficaram pesados, né? Abusei deles um pouquinho. Finalmente, vocês estão fazendo a plataforma aqui. Ok. Ah, cadê o... Coisa? Carrega aqui. Sem esporte vital. Eventualmente, a gente vai conseguir... O que que tá faltando? Faltando... Oh, oxigênio. Porque aqui tem combustível, aqui tem água, mas esqueci do oxigênio. Vamos criar aqui, galera. Ainda bem que ele avisa. Cadê o... Não o tanque de oxigênio. O moxie. Vamos criar o moxie aqui. E vamos criar o tanque de oxigênio. Ok. Pronto. Ok. Faltou passar energia. Beleza. Prontinho. Ok. Ah, essa cápsula eu quero que chegue exatamente aqui. E a gente já pode começar a pensar no nosso foguete, galera. Ah, o que que nós vamos colocar dentro do domo, hein? Hora de já fazer o domo. Tá. Aqui eu vou conseguir colocar minha central de drones. Essa central, por sua vez, eu quero que ela fique por aqui, assim. Aqui sim, é o lugar dessa central. Ah, por que que você tá fazendo longe, Waka? Porque depois vai me possibilitar trazer mais recursos pra cá. Hum... Vou fazer assim, beleza. Será que tá ok? Construiu. A gente tem que fazer dentro do domo agora, galera. Então, tem que pensar um pouquinho. A gente vai se extrair metais raros. Vai se extrair metais raros. Eu preciso de geólogos. Então, basicamente, eu vou precisar de geólogos e botânicos pra que a gente consiga comida também. Ah, e pessoas sem... sem especialização, né? Mas eu vou deixar pra trazer as pessoas no próximo episódio, galera. Vamos encerrar, tá? Se você gostou, deixa aquele like, aquele abraço do Waka e até o próximo episódio. Tchau, tchau.